Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos tirar a dúvida de alguns colegas internautas aqui que é colocar legendas ou transcrições nos vídeos de outros canais. Então, primeiramente, quando você vai entrar no seu vídeo, você clica em produzir. Você tem que ativar a legenda. É tanto fácil o canal, ele tem legenda criada pelo criador ou talvez uma legenda gerada automaticamente funciona da mesma forma. Então, eu vou vir aqui nessa engrenagem e vou clicar em legendas. Eu vou colocar, por exemplo, inglês. Nesse caso aqui, esse vídeo tem três legendas que o criador inseriu. Inglês, olha só. Agora, se quiser espanhol, também ela vai aparecer. Ah, mas e se eu quisesse outra língua? Tem como colocar outra língua? Sim. Aqui na engrenagem, você clica em legenda e você clica aqui, ó, traduzir automaticamente. E eu vou colocar alemão. E aqui ele aparece na língua que você desejar, tá? De acordo com as que tem aqui inseridas no YouTube. Ok? Logicamente que pode ter uma palavra ou outra que vai sair fora, porque ele está pegando a língua falada e transcrevendo para o alemão. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever e curtir. Fica aqui meu forte abraço e até breve.